Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular para o primeiro semestre de 2022 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu vou fazer agora a questão 69. A questão fala assim, uma esfera metálica homogênea de raio 30 cm e, eletricamente isolada, foi eletrizada até que seu potencial elétrico atingisse o valor de 3 vezes 10⁵ volts, considerando-se nulo o potencial no infinito. Após a eletrização, faz-se contato dessa esfera com outra esfera idêntica, inicialmente neutra e também eletricamente isolada, considerando a constante eletrostática igual a 9 vezes 10⁹ Nm² por coulomb ao quadrado, a quantidade final de carga elétrica em excesso em cada esfera depois do contato é d. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar os dados da questão. Então, os dados dizem que o raio da esfera é de 30 cm, ou seja, 0,3 m. A voltagem, ou DDP, ou potencial elétrico, é igual a 3 vezes 10⁵ volts, certo? E a constante eletrostática é 9 vezes 10⁹ Nm² por coulomb ao quadrado. Ele quer saber a carga, certo? Então, o que eu posso dizer? Que esses dados aqui, eu vou dizer que eles se referem à carga 1. E aí, a gente tem que lembrar que DDP é igual a KQ sobre o raio, certo? Então, é só substituir os valores e resolver a questão, que vai ficar assim, ó. 3 vezes 10⁵ é igual a 9 vezes 10⁹, vezes a carga que eu chamei de Q₁, e o seu raio, que é 0,3. Então, eu sei que Q₁ vai ser igual a 3 vezes 10⁵, que multiplica 0,3, divididos por 9 vezes 10⁹. Fazendo essa conta aí, eu encontro 10⁻⁵ coulomb. Porém, as alternativas estão em microcoulomb. Então, isso aqui é 10 vezes 10⁻⁵ coulombs, ou seja, 10µ coulombs, certo? Só que o problema falou que ele pegou o valor dessa carga, ou seja, a carga Q₁, ele pegou a carga Q₁, tocou na carga Q₁ e depois separou, né? Q₁ com Q₂. Aí, a gente sabe que a carga final vai ser o quê? A carga de 1 mais a carga de 2 divididos por 2. Porém, ele disse que a esfera era idêntica e inicialmente neutra. Então, eu sei que a carga final vai ser 10µ coulombs mais zero divididos por 2, ou seja, isso aí vai dar 5µ coulombs. 5µ coulombs é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!